A OAB Alagoas vai promover uma ação de prevenção ao câncer de mama no próximo domingo na rua fechada no bairro da Ponta Verde. Evandro Amorim tem os detalhes. Durante todo o mês de outubro a OAB está arrecadando lenços que ajuda a autoestima das mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama. E olha, no próximo domingo tem uma ação muito bacana na rua fechada. A doutora Andréia vai explicar para a gente como será realizada a ação, porque é um grande evento no próximo domingo, não é doutora? Isso mesmo Evandro, próximo domingo nós a OAB Alagoas durante todo o mês de outubro, como você falou, está liderando uma campanha em conjunto com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e muitas outras instituições para conscientizar, levar informação para as pessoas, para mulheres e para homens sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama. E no próximo domingo estaremos na rua fechada com o estande da OAB, com a tenda da OAB para receber todos vocês, toda a sociedade com várias ações. Teremos dança, teremos uma caminhada, teremos serviços como massagem, aferição de pressão e muitos outros. Além disso, estaremos arrecadando lenços, porque temos também uma campanha para arrecadação e doação de lenços para as mulheres em situação de vulnerabilidade que estão passando por tratamento oncológico junto ao Hospital Universitário. Então, quem puder ajudar e quiser participar, próximo domingo, a partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã, próxima à banda da Polícia Militar, na rua fechada. Muito bacana! E olha, durante todo o mês ainda, faça a sua doação, aí porque as mulheres que precisam, elas agradecem. E se você puder colaborar, colabore!